Oiê, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu faço o mingau da Isabela. Eu sou adepta a uma alimentação mais saudável, principalmente pra ela, né? Pra mim nem tanto, mas pra ela com certeza. Uma alimentação saudável, com produtos naturais e sem industrializados. Então hoje eu vou mostrar como é que eu faço um mingau de aveia com fruta e fórmula. Bora conferir? Então, vocês vão ver que essa receitinha não tem nada de especial. Eu começo colocando água, aqui eu tenho 200ml, vai de acordo com o tanto que o seu bebê costuma comer. A minha bebê eu tô fazendo hoje pro café da tarde, ela já tem 11 meses, então ela já tá comendo um pouco melhor. Mas eu comecei colocando 100ml, 120ml pra ajudar. Você pode também fazer essa receita com frutas a preferência do teu filho. Eu já fiz ela com laranja, já vi fazendo também com maçã, com pera. Vai muito do gosto do bebê. Nessa daqui, pra dar um saborzinho extra, eu vou colocar o cacau. Que entra como chocolate, né? Porque eu não dou achocolatado pra Isabela ainda. Então, após colocar os 200ml de água, eu vou esperar a água entrar em estado de fervura. Ela não vai começar a ferver, mas ela já vai começar a dar umas bolinhas pra colocar a aveia. Confesso que eu já tentei fazer com farelo de aveia. Com farelo de aveia não deu certo, ele não se dissolveu na água, sabe? Então, ó, já tá fazendo barulhinho. Tá começando a entrar em estado de fervura. Aí eu vou colocar aqui o equivalente a uma colher e meia de aveia em flocos. Esse daqui pode ser flocos grossos, flocos a seu critério. Aí eu baixo um pouco o fogo. Pra dar uma cozida nessa aveia. Essa receitinha, eu nunca fiz ela com o intuito de soltar o intestino da bebê. Ainda mais porque a Isabela tem um intestino muito bom. Mas eu já notei que toda vez que eu faço, dá poucas horas, ela suja a fralda. Então, com certeza, para bebês constipados é muito boa. Quando eu era menor, eu adorava mingauzinho de aveia. Pra mim, eu fazia com leite normal. Só que vocês sabiam que a fórmula não pode ser cozida? Então, como ela não pode ser cozida, esse tipo de receita é para bebês que usam fórmula, né? A gente coloca a fórmula após o desligamento. Então, por isso que a gente começa fazendo com água. E aí fica meio difícil de ver o ponto certo. Mas, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tá bem esbranquiçado? Aí eu vou deixar essa água engrossar um pouquinho. Não que a água engrosse. Mas eu vou deixar ela dar uma leve engrossada. Eu tô fazendo aqui rapidinho, enquanto a Isabela está ali esperando eu buscar ela na cama dela. Porque ela acabou de acordar. E esse vai ser o lanchinho da tarde dela. Ó, pra mim já tá esbranquiçado, já tá com cheirinho gostoso de aveia. Aí eu vou acrescentar meia banana. Essa que eu tô usando é a banana prata. Foi a que eu comecei a introdução alimentar da Isabela. Eu uso só meia, pra não ficar com todo o gosto de banana. Mas é ela que dá um toque, um sabor alocicado. No mingau. E aí eu vou mexer até a banana é amassada, tá gente? E aí eu vou mexer até dar uma engrossada. Isso vai ficando com um cheiro maravilhoso. Dê uma amassadinha nas varanas que parecem que tem tamanho maior. Essa receitinha aqui é ideal pra café da manhã, lanchinho da manhã, lanchinho da tarde. Ou até mesmo aqueles dias que o seu bebê não tá muito legal. E você não quer oferecer uma janta pra ele, sabe? O dia que ele... Ou então o dia que ele dorme até mais tarde. A tarde, né? Tipo, ao invés dele acordar às seis pra jantar. Ele acabou tendo imprevisto, ele vai jantar às sete, oito horas da noite. Sei lá, dormiu demais. Quando eu estava com fome. Aí você pega e oferece isso daqui. Chega a ser mais leve do que um prato principal, né? Mas ainda assim é bem nutritivo. Na hora de acrescentar o leite, normalmente pra 200 ml, a gente colocaria seis medidas e meia da fórmula. Só que o que que eu conto? Eu conto que a água evaporou bastante e que tem outros ingredientes. Então aqui eu vou colocar apenas três colheres de fórmula. E uma colher pequena de cacau. Já posso desligar, ó. Vamos ver que ele tá... Tá bem líquido. Mas deixa eu trazer aqui pra vocês, ó. Você percebe que a banana já deu uma engrossada. Eu já vou desligar. Vou acrescentar uma colherzinha de café de cacau em pó. Assim, se o seu bebê já é acostumado com o achocolatado, com o açúcar do achocolatado, eu não sei como ele vai reagir ao cacau, tá? Mas a minha não teve contato até hoje. E três colheres de fórmula. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Três colheres de fórmula. E aí é só mexer bem. Pra que tudo se dissolva, né? Pra não ficar com colatinhas. Inclusive, o fogo já está até desligado. Vocês viram como é rapidinho? É super tranquilo, gente. É uma receita super fácil. Essa receita eu aprendi olhando, né, como fazer mingau com fórmula e aperfeiçoei de acordo com o gosto da minha bebê. No dia que eu espremei uma laranja, ela também ficou bem felizinha e comeu todinho. É só se ela comer esse líquido que queria a janta dela. Então, é isso. Essa foi a receitinha de hoje. A receitinha do bebê. Um mingauzinho de aveia com... Com cacau em pó e banana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo. Curtiu, se identificou? Se inscreve aqui no canal e veja semanalmente mais vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.